E olha quem tá indo embora. Mas eu já coloquei na agenda a volta já, tá? Mas tá indo viajar pra um lugar muito legal, né, Lu? É, e eu ainda vou continuar curtindo o meu aniversário. Meio de setembro inteiro eu fico curtindo. A mamãe é o quê? Pobrinho. Ai, meu amor. Você quer ir pra uma gara chiba? Sim. Sim.